Fala galera, tudo com vocês? Estou aqui hoje com Forza Horizon 2 para mostrar para vocês os eventos especiais que tem no jogo, vou fazer o do 3 também, o do 1 eu fiz tudo num compilado, não tem tudo num vídeo só, mas aqui eu vou fazer um por vez, eu já estou perto de um aqui, que é esse aqui do avião, não sei a ordem também certa, como eu já zerei o jogo, mas eu quero deixar registrado esses eventos aqui no canal, porque eles são muito foda, Então vamos lá, vamos fazer esse aqui primeiro, que é o Storm Chazard, sei lá, vamos lá Beleza, Forza Horizon 1 apresenta Tem ótimo evento de carga, eu acho que isso aqui é o último evento do jogo, se não estiver enganado, hein Estou começando aqui, um pouco errado, mas não tem problema, é só para mostrar mesmo para vocês, tá só Lembrem-se, vocês dois precisam chegar aos mesmos pontos, e o trajeto da curva naquele negócio é enorme O dublagem do Forza é muito foda, vamos lá Eu não vou deixar a música, pessoal, porque pode dar problema de copyright na hora que eu for postar, deu merda, ó Escorreguei aqui, deixa eu dar um reset aqui, puta que pariu, viu mano, que merda, hein Vamos lá, tentar mais uma vez, que isso, vamos ser o que, velho Parece que está na chuva, olha isso, pega pra caramba Não é que muito louco o avião ali, não é muito foda, o do Forza Horizon 3, para mim, é o melhor excelente Se você não for inscrito no canal aí, se inscreve, pessoal, para dar uma força no canal aí, beleza Cago vídeo diferenciada de tudo quanto é tipo de jogo É luta, corrida, terror, tiro Trazer a maior variedade de jogos aí que eu consigo trazer para vocês Infelizmente, não dá para trazer lançamento, porque eu estou na situação financeira não muito boa Mas, eles melhoram, né O filmizão passou ali, treme tudo Eu zerei o Forza Horizon 1, o 2, que também já terminei, falta terminar 100%, né Mas, assim, a história do jogo aqui, terminar todos os eventos, eu já fiz Mas, eu acho que esse Forza Horizon aqui, entre os 3, é o mais fraquinho, né O 3 também eu já terminei É só completar, né, o resto dos torneios, dos campeonatos Eu não vou fazer 100%, mas eu quero fazer o máximo possível das conquistas Mas, esse Forza 2 é o mais fraquinho, viu Ele é bem enjoativo Cansativo, né, enjoativo, ele é cansativo, né O aviãozão, hein Que da hora Muito foda, olha aí Assim, galera, as músicas do Forza Horizon aqui, elas são umas músicas muito paia, né Porque a música no jogo de corrida, para mim, é um ponto muito importante, viu Do Forza Horizon 3 e do 1, as músicas são espetaculares Principalmente o 3, mano Nossa, o 3 tem uma música muito boa lá Ah, uma música deste aqui, eu não curti nada E o Forza também tem um problema, né Você inicia um campeonato Aí tem que ir lá, iniciar o campeonato, aí depois ir no lugar Para ir em outro lugar, é um vai e volta do caramba, mano Isso aí eu achei bem cansativo, né Deixa eu agarrar esse avião aqui Normalmente, aí mesmo você ficando atrás dele, você consegue ganhar no finalzinho ali Vão ser vídeos bem curtinhos Para dividir os eventos, mas, como disse, eu quero deixar registrado no canal Como eu não fiz jogatina deles completo Mas jogo de corrida é complicado, né, fazer série Porque se torna cansativo para quem vai assistir também, né Mostrar os eventos aqui é o mais interessante É o diferencial desse jogo, né Para mim, hoje em dia, o Forza é um dos jogos de corrida mais... Mais fodas, olha aí, errei aqui, eu uso isso aqui, viu Tem gente que não gosta, não usa o E3P, mas eu uso porque eu erro demais Se o jogo não tivesse esse retroceder aqui, meu Deus Devia chorar, hein Dá que dá para desligar isso aqui, dá para desativar Olha, errei de novo, olha Tem que voltar de novo aqui Mesmo você freando certinho aqui, como está marcando aqui na pista aqui Às vezes não dá certo não, hein 36% Olha o Joãozão passando lá Agora é a reta final, hein Vamos lá no aeroporto Agora com o Palcone Eita, vai, tá aí Caraca, passei, mano Consegui, consegui Eu fui por pouco, né, gravou um clipe ali sem eu pedir, hein Olha que merda Milhão de carga Final épico Ah, essa aqui é a última Realmente é o último evento do jogo Mas não tem problema não Certo, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscrevam no canal Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.